Dois anos de caminhada. Defender os interesses dos associados todos os dias da semana, todos os meses do ano. Este é um dos objetivos da Câmara de Dirigentes Logistas de Santa Maria, que tem uma caminhada de mais de meio século de atuação. Fazer parte de uma história de 50 anos é um orgulho. Nos últimos dois anos, quem esteve à frente da entidade foi uma diretoria comprometida com a continuidade e crescimento de todos, que teve à frente muito mais do que um presidente, Jaques Esquinaz de Neto. Ao longo de dois anos, foram muitas lutas, muitas conquistas. Claro que nada veio pela luta de um ou de outro, mas de todos. Todos que estiveram unidos pelas causas e pelos direitos em busca de melhores condições de trabalho, de baixos impostos, de reconhecimento da importância que o setor de comércio tem para a cidade. Dentre as principais realizações desse período estão Palestra Show Maior Vendedor do Mundo com Fábio Brocker Criação da bandeira Movimento Logista ICMS Justo pelo Fim da Difa Criação do programa A Voz do Logista pela TV Santa Maria Realização das campanhas do Natal do Coração e Liquida Santa Maria Reativação do convênio Unimédia, abertura de novos convênios como ticket e telefone celulares vivo e convênio com a Prefeitura para notificação e registro do SCPC Assinatura do Convention Bureau Instalação do correspondente Caixa Aqui Assinatura do Termo de Compromisso da Faculdade do Varejo em parceria com a FISMA E por fim, um dos grandes desafios nesse meio tempo que foi a atividade de comemoração do aniversário de 50 anos da CDL em 2014 A campanha 50 anos 50 prêmios que sorteou cinco carros e cinco motos zero quilômetro além de tablets, televisores e smartphones O jantar dos 50 anos que foi uma brilhante festa realizada no Avenida Tênis Clube Ex-presidentes da entidade e as empresas associadas com mais de 50 anos de atuação foram homenageados e a edição especial da revista CDL News alusiva aos 50 anos da entidade Foram dois anos de muita dedicação e sabemos que o próximo presidente a assumir a frente desta entidade terá desafios maiores ainda e que com a união e apoio de todos, deverá conseguir superá-los A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL